Você tem uma dívida em aberto ou quer saber se existe alguma dívida no seu nome e quer ter uma opção de renegociá-la e ter condições favoráveis para fazer o pagamento? Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou contar um pouquinho mais sobre o Serasa Limpa Nome. Antes de falar sobre o Serasa Limpa Nome, eu vou te convidar para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as notificações de tudo que vai chegando por aqui. Bom, primeiro eu vou te contar como funciona. O Serasa Limpa Nome é um serviço oferecido pelo Serasa e você pode ter acesso a ele acessando o site do Serasa Limpa Nome, o link eu vou deixar na descrição, ou baixando o aplicativo. Quando você utiliza esse serviço, há a possibilidade de você fazer uma varredura ali para ver se existe alguma pendência no seu CPF e tem a oportunidade de fazer a resolução dessa pendência por meio digital. Mas é claro, se a empresa que você tiver a dívida, a empresa dona da pendência, for parceira do Serasa. E como você pode verificar se a empresa credora da sua dívida é parceira do Serasa? Eu vou deixar o link na descrição também para você ter acesso a essa lista. É bom lembrar que são várias empresas, desde banco, instituições financeiras, empresas responsáveis pela renegociação de dívida, escolas e muito mais. Podem ser parceiras do Serasa, então é só você procurar pelo nome dela na lista e eu vou repetir, o link vai estar na descrição. Lembrando que o serviço é gratuito, é importante você acessar ou o aplicativo, baixar o aplicativo ou acessar o site, realizar um cadastro ali com as informações corretas, então é importante prestar atenção na hora do preenchimento do cadastro e seguir os passos para fazer ali a pesquisa e a renegociação da sua dívida. Quando é feito um acordo por meio do Serasa Limpa Nome, é importante lembrar que as condições são oferecidas pelas empresas credoras ou por empresas terceirizadas por elas para fazer a renegociação. Então todas as informações como prazos, valores e taxas ali na hora da negociação são criadas por elas e o Serasa não tem participação e nem pode modificá-las. Bom, vamos supor que você fez um acordo, está tudo certo, já recebeu o boleto ali para pagar a sua dívida ou pelo menos a primeira parcela dela. O que acontece? Em sete dias úteis, a empresa credora, dona da dívida que você tem, vai comunicar ao Serasa de que o acordo está ok, o pagamento está ok, ou da parcela ou do valor total da dívida e automaticamente ela acaba desaparecendo na listagem ali quando você procura no Serasa Limpa Nome. Se por acaso, depois de sete dias que você fez, realizou o pagamento, não se esqueça que quando o pagamento é feito por boleto, tem que considerar aí o prazo de compensação que varia de dois ou três dias úteis. Bom, você fez o pagamento, esperou o prazo de compensação e aguardou sete dias úteis, foi lá no site ou no aplicativo do Serasa e fez a consulta. Você fez o pagamento, mas mesmo assim a sua dívida continua sendo constada, continua aparecendo ali. O que fazer? Você vai abrir uma notificação dentro do Serasa Limpa Nome para tentar entender o que houve. E aí eu vou falar os prazos a seguir. Caso a dívida que você realizou, o pagamento ou a primeira parcela dela, esteja constando ainda no seu nome após sete dias, você vai entrar no site ou acessar o aplicativo e selecionar a opção Paguei a dívida e a empresa não atualizou. Vai procurar ali, se você tiver mais de uma dívida, procura a empresa dona dessa dívida, a empresa credora dessa dívida, seleciona e vai enviar a notificação para o Serasa, que vai fazer uma análise aí e vai retornar para você dentro de um período. Três informações que são muito importantes para que esse processo evolua. Primeiro, é o print da tela de negociação feita dentro da plataforma do Serasa Limpa Nome. Segundo, o nome da empresa. E terceiro, o comprovante do pagamento realizado por você. Uma informação importante para aquelas pessoas que fazem a negociação de dívida pela plataforma do Serasa Limpa Nome e de forma parcelada para as empresas Credit System e Santander. A plataforma vai te dar acesso ao boleto da primeira parcela. Os demais boletos devem ser solicitados diretamente com Santander e Credit System. Então, você deve entrar em contato com elas para ter acesso a eles. Se você fez um acordo, está tudo certo e gerou o boleto, mas não conseguiu fazer o pagamento até a data de vencimento, você pode acessar a plataforma do Serasa Limpa Nome e verificar se existe ali a disponibilidade de um boleto atualizado pela empresa credora. Vale lembrar que algumas empresas permitem que o pagamento seja feito mesmo após alguns dias do vencimento. Só que não são todas, então vale verificar. Se a disponibilidade desse boleto atualizado não ocorrer dentro da plataforma, vai ser necessário procurar pelas empresas credoras e tentar fazer um acordo ou solicitar um novo boleto. Geralmente, essas empresas disponibilizam canais de atendimento para tratar exclusivamente de renegociação de dívidas. O Serasa Limpa Nome acaba disponibilizando também a oportunidade de renegociação de dívida pelo telefone. E eu vou deixar um número na descrição do vídeo. E aí, gostou desse bate-papo? Se você gostou, deixa o seu like, porque ele é muito importante para a gente. Se ficou com alguma dúvida, já sabe que é só deixar nos comentários. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho